Chega mais, chega mais, chega mais Tropa louca, Diego Souza e Paulinho Pisadinha de luxo, chega mais, babó Alô turma do balão, se eu escutei só o swing, vem Chama no contato, chega lá no quarto Que eu já tô subindo com um whisky e uns bolado Eu tô no veneno, vai ser no talento Perigosa, descida, rebolado, eu não aguento Cê que representa, não rega fácil não Porque aqui uma louca te penetra, chapadão Vem que tu aguenta, não nega fogo não Porque aqui um vaqueiro te penetra, chapadão Desce com pressão, sobe e vai, mozão Porque aqui uma louca te penetra, chapadão Eu disse desce com pressão, sobe e vem, mozão Porque aqui um vaqueiro te penetra, chapadão Desce com pressão, varjão Porque aqui uma louca te penetra, chapadão Desce com pressão, sobe e vem, mozão Porque aqui o vaqueiro se penetra chapadão Sucesso! Essa é a turma do balanço, bebê O piseiro desgovernado do Brasil Nós tem o que elas gostam Cheio de ouro é o que importa O nosso gesto é da hora Se der garaja e implora, vai! O descompressão sobe e vem mozão Porque aqui o vaqueiro se penetra chapadão Descompressão sobe aí mozão Porque aqui o maloca se penetra chapadão O descompressão sobe e vai mozão Porque aqui o vaqueiro se penetra chapadão Descompressão sobe aí mozão Porque aqui o maloca se penetra chapadão Diego Souza e Paulinho, pisadinha de luz de sucesso! Turma do balanço, junto e misturado com Diego Souza Pisadinha de luz de sucesso! E aí bebê, não se preocupe que eu empurro devagarzinho Essa é a turma do balanço A turma do balanço vem trazendo a novidade Que tá na boca do povo, hein? Eu vou empurrando gostosinho e você gritando que bom Eu vou empurrando devagar e você gritando que bom Eu vou empurrando gostosinho e você gritando que bom Em todo canto da cidade o povo já fala que é bom Olha que bom, olha que bom Só que o meu friseiro, só que o meu friseiro Vem comigo o Gil O meu carrinho é sucesso, é novidade do verão A sensação, a sensação Na Bahia o clima é quente, vai trazer muito calor Muito calor, muito calor Meu carrinho é sucesso, é novidade do verão A sensação, a sensação Na Bahia o clima é quente, vai fazer muito calor Muito calor, muito calor A turma do balanço vem trazendo a novidade Que tá na boca do povo, agora vai, vai Eu vou empurrando com jeitinho e você gritando que bom Olha que bom, olha que bom Eu vou empurrando gostosinho e você gritando que bom Olha que bom, olha que bom Eu vou empurrando devagar e você gritando que bom Olha que bom, olha que bom Em todo canto da cidade o povo já fala que é bom Olha que bom, olha que bom Vai! Alô Marquinhos, Marco Guedes, alô Pedro Guedes, alô Vitão Vitor da turma, tamo junto Salve, salve nosso parceiro Léo, que Deus o tenha Eu poderia tá roubando, tá matando ou me prostituindo Mas tô aqui me declarando, tô mandando esse áudio pra você Tô com saudade da tua cara de ressaca, minha parceira de virote Eu tô em água, mas cê sabe que eu te amo Fia do cabrunco Eu te amo Fia do cabrunco Eu te amo Fia do cabrunco Fia do cabrunco Tô aqui me declarando, tô mandando esse áudio pra você Tô com saudade da tua cara de ressaca, minha parceira de virote Eu tô em água, mas cê sabe que eu te amo, fia do cabrunco 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 Já falei, não foi que eu te amo, niga? Eu te amo, fia do cabrunco Mas eu te amo, fia do cabrunco Eu te amo, fia do cabrunco Vai! Ai, eu love you, fia do cabrunco Ei, rapaz, segura o Felipe! Essa é a turma do balanço É muito amor, fia do cabrunco Sucesso, todos os paredões E aí, mãe? Vem com a turma do balanço Roda, bota, faz o que cê quiser Bota o copo na cabeça e não deixe cair no chão Gatinha, ô não derrube o copo não Bota o copo na cabeça e não deixe cair no chão Gatinha, ô não derrube o copo não Não deixe cair no chão, gatinha Ou não derrube o copo, não Bota o copo na cabeça e não deixe cair no chão, gatinha Ou não derrube, agora se prepara, vai Chão, 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 gatinha Ou não derrube o copo, não Chão, 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 gatinha Ou não derrube o copo, não Alô, irmão do Bahia Tamo junto, viva estourada Essa é a turma de balança E bota o copo na cabeça e não deixe cair no chão, gatinha Ou não derrube o copo, não Bota o copo na cabeça e não deixe cair no chão, gatinha Ou não derrube o copo, não Bota o copo na cabeça e não deixe cair no chão, gatinha Ou não derrube o copo, não E não deixe cair no chão, gatinha Agora se prepara, vai até o chão, vai, vai Eu disse chão, 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 gatinha Ô não derrube o copo não, chão, 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 gatinha Ô não derrube o copo não, chão, 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 gatinha Ô não derrube o copo não, chão, 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 gatinha Ô não derrube o copo não, chão, 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 chão Vai no chão, vai no chão, vai, cuidado pra não cair O chão, 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 garçinha, não muda com teu copo não Sucesso! Esse é o piseu desgovernado no Brasil, segura pra tocar nos paredões Todo mundo tem um amigo chamado Neném, dança Neném, dança, mete dança Alô, Antinha Ribeiro, meu primo, grande compositor, vai, vai Essa é a turma do balanço, o piseu desgovernado no Brasil Lá na rua tem um cara estourado, na cidade todo mundo chama ele de Neném Ele anda arrumado, está todo perfumado, vai sair, não quer saber de ninguém As menininhas na cidade souberam da novidade, comentou, Neném chegou aí Ele mete a quebradeira, vai metendo a swingueira e a galera da balada grita assim Quero ouvir! Dança Neném, dança Neném, tá muito doido na balada, não quer saber de ninguém Dança Neném, dança Neném, tá muito doido na balada, não quer saber de ninguém Lá na rua tem um cara estourado, na cidade todo mundo chama ele de Neném Anda todo arrumado, está todo perfumado, vai sair, não quer saber de ninguém As menininhas na cidade souberam da novidade, comentou, Neném chegou aí Ele mete a quebradeira, vai metendo a swingueira e a galera da balada grita assim Eu quero ouvir! Dança Neném, dança Neném, tá muito doido na balada, não quer saber de ninguém Dança Neném, dança Neném, tá muito doido na balada, não quer saber de ninguém Dança Neném, dança Neném, tá muito doido na balada, não quer saber de ninguém Dança Neném, dança Neném, dança Neném, tá muito doido na balada, não quer saber de ninguém Eu não quero mais cerveja, me enjoei da serra 5% de álcool não faz a minha cabeça Eu quero água mais, eu quero álcool Quero ficar doidão, quero ficar travado O uísque, o uísque, o uísque, bota no meu copo, desce mais um copo O uísque, o uísque, bota no meu copo, desce mais um copo Desce mais um copo aí, papai, é bicutinho e a turma do balanço Venha, não confunda Eu não quero mais cerveja, me enjoei da serra 5% de álcool não faz a minha cabeça Eu quero água mais, eu quero álcool Quero ficar doidão, quero ficar Agora galera, joga a mãozinha pra cima e vem O uísque, o uísque, bota no meu copo, desce mais um copo O uísque, o uísque, bota no meu copo, desce mais um copo Desce aí o copo que nós quer beber, papai Sucesso da turma do balanço Essa é a turma do balanço O puzeiro desgovernado do Brasil Adora, adora, adora Faz o movimento do piso Vai, faz a terra subir, papai O cara é isso, é assim a turma do balanço Tá fazendo chaminho, dizendo que não quer Mas no final das contas te faço minha mulher Te pego do meu jeito, faço delirar Vira minha cabeça, só de imaginar Tá fazendo chaminho, dizendo que não quer Mas no final das contas eu te faço minha mulher Te pego do meu jeito, faço delirar Vira minha cabeça, só de imaginar Tua cara de banadinha, quando faz brincadeirinha Adoro, adoro E vai mordendo a boquinha com a mão na cinturinha Adoro, adoro Sua cara de banadinha, quando faz brincadeirinha Adoro, adoro E vai mordendo a boquinha com a mão na cinturinha Adoro, adoro O que que é isso, bebê? Velho Seu jeitinho manhoso, deixa tudo mais gostoso Eu não consigo resistir Eu adoro, chego, eu choro Sua intenção embora E você não quer nem aí Sua cara de banadinha, quando faz brincadeirinha Adoro, adoro E vai mordendo a boquinha com a mão na cinturinha Adoro, adoro Sua cara de banadinha, quando faz brincadeirinha Adoro, adoro E vai mordendo a boquinha com a mão na cinturinha Adoro, adoro Eu adoro tua cara de banadinha Vai descendo, vai marinha Vai marinha, desce Vai marinha, desce Caralho, banadinha Mordendo a boquinha Desce, desce, desce Rebola aqui, vai Rebola pro bico O que que é isso, bebê? Semana Bapã Alô, Barreiras, Bahia Tamo junto Essa é a turma do balanço O piseiro desgovernado do Brasil E carro pancadão Oh, carro pancadão Oh, carro pancadão Oh, carro pancadão Carro pancadão Oh, carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Eu botei quatro rodão Suspensão A Vidro fumê Teto solar Power DVD GPS pra radar Botei um banco de couro E uma turbina pra voar A mulherada em coça Pererê, pererê, pererê Eu é que pê meu carro pra galera enlouquecer Pererê, pererê, pererê Eu é que pê meu carro pra galera enlouquecer Carro pancadão, carro pancadão Carro pancadão, carro pancadão, carro pancadão É um sucesso meu irmão Em nome de lelé, top sucesso O melhor zique tá tendo Eu botei quatro rodão, suspensão A, vidro fumê, teto solar Pau é DVD, GPS pra radar Botei um banco de couro e uma turbina pra voar A mulherada quer, a mulherada encosta A mulherada pira, a mulherada endóida A mulherada quer, a mulherada encosta A mulherada pira, a mulherada endóida Eu equipei meu carro pra galera enlouquecer Eu equipei meu carro pra galera enlouquecer Carro pancadão, carro pancadão Carro pancadão, é um sucesso meu irmão Alô, irmão do Bahia Tão junto e restaurado Essa é a turma do balanço Turma do balanço Turma do balanço Turma do balanço Se liga mano Essa é a turma do balanço O piseiro desgovernado do Brasil Ela é criminosa É bandida número um Chega lá no baile atirando com o bumbum É criminosa É bandida número um Chega lá no baile atirando com o bumbum Grátis bom Grátis bom Grátis bom Ela é criminosa Ela é criminosa atirando com o bumbum Grátis bom Grátis bom Grátis bom Eu vou chegar no baile atirando com o bumbum Atira aí que eu quero ver Carro, lindo produções Essa mulher é um cilado, meu papai Ela é criminosa É bandida número um É bandida número um Chega lá no baile atirando com o bumbum É criminosa É bandida número um Chega lá no baile atirando Grátis bom Grátis bom Ela é criminosa Grátis bom Grátis bom Grátis bom Grátis bom Grátis bom Ela chega no baile atirando com o bumbum Essa é a turma do balanço Não confunda Essa é a turma do balanço É turma do balanço É turma do balanço Estilo playboyzinho não dava atenção Só andava preocupado com a recostição Eu ali do lado, observando tudo Ele nem tava ligado no meu estilo vagabundo Foi pena sua valha, que ela me deu moral Já fazia algum tempo que ela pagava pau Vem pro meu mundo, vou te fazer mulher Cole do meu lado, que picudinho te quer Ele não deu carinho, perdeu pro amiguinho Ele não deu carinho Agora é do precinho Ele não deu carinho, agora é do precinho Ele não deu carinho Agora é do Brasil Estilo playboyzinho não dava atenção Só andava preocupado com uma recortição E eu ali do lado, observando tudo Ele nem tava ligado no meu estilo vagabundo Foi bem na sua falha, ela me deu moral Já fazia algum tempo que ela pagava pau Vem pro meu mundo, vou te fazer mulher Cole do meu lado e picudinho te quer Ele não deu carinho, perdeu pro amiguinho Ele não deu carinho, agora é do pretinho Ele não deu carinho, perdeu pro amiguinho Ele não deu carinho, agora é do pretinho Ele não deu carinho, perdeu pro amiguinho Ele não deu carinho, agora é do pretinho Ele não deu carinho, perdeu pro amiguinho Ele não deu carinho, agora é dificultinho Ela é muito safada e se faz inocente Quando levanta o pescoço e coloca o peito pra frente Corre e sobe no puleiro, do chiqueiro que tem no quintal Ela só quer mexer, mexer, mexer até quebrar o pau Cisco o pezinho, bate a jinha, fica o milho, mexe a bundinha E tenta de tudo pra não ficar só Eu tô falando da galinha coricocó, 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 coricocó Essa é a dança da galinha coricocó, coricocó Essa é a dança da galinha coricocó, coricocó Essa é a dança da galinha coricocó, coricocó, coricocó Essa é a dança da galinha coricocó E papai, essa é a turma, viu? E ela é muito safada e se faz inocente Quando levanta o pescoço e coloca o peito pra frente E corre e sobe no puleiro, do chiqueiro que tem no quintal Ela só quer mexer, mexer, mexer até quebrar o pau Cisco o pezinho, bate a jinha, fica o milho, mexe a bundinha E tenta de tudo pra não ficar só Eu tô falando da galinha coricocó, 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 coricocó Essa é a dança da galinha coricocó, coricocó, coricocó Essa é a dança da galinha coricocó, coricocó Essa é a dança da galinha coricocó, coricocó, coricocó Essa é a dança da galinha coricocó Ô dona Bebeca, mais tarde eu vou passar na sua fazenda que tá cheia de galinha Vou lá pegar os ovos que eu gosto de comer ovo corrido E a senhora vai me patrocinando esse negócio aí Ei papai, eu só gosto da galinha caipira Eita galinha braula Alô Cleitinho, Cleitinho de Imperatriz Nós tamo junto e misturado Vem com a turma Vou virar de coça pra mim, bota a mão no joelhinho Vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Vira de coça pra mim, bota a mão no joelhinho Vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Na posição da rã, ela falou, tá devagar Mudei a posição, ela não quer mais parar Na posição da rã, ela falou, tá devagar Mudei a posição, é? Geminha o tempo todo, subia pelas faredes Ela dizia, ai papai E o mim é esse, geminha o tempo todo Subia pelas faredes, ela dizia, ai papai Vira de coça pra mim, bota a mão no joelhinho Vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Vira de coça pra mim, bota a mão no joelhinho Vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Vai e bota a mão Vai pra frente Na posição do cachorrinho Vira de coça pra mim, bota a mão no joelhinho Vai pra frente, pra trás na posição Vai na posição, vai na posição Essa é a turma do balanço Não confunda, essa é a turma do balanço Vira de coça pra mim, bota a mão no joelhinho Vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Vira de coça pra mim, bota a mão no joelhinho Vai pra frente, vai pra trás na posição E vira de coça pra mim, bota a mão no joelhinho Vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Vai, vira, é isso Na posição Na posição da rã, ela falou, tá devagar Mudei a posição, ela não quer mais parar Mudei, mudei a posição, ela não quer mais parar não, papai Gimei o tempo todo, subia pelas paredes, ela dizia Ai papai, que homem é esse? Gimei o tempo todo, subia pelas paredes, ela dizia Ai papai, que homem, vira de coção pra mim Bota a mão no joelhinho, pra frente, pra trás Namorizando, pra joelhinho, vira de coção pra mim Bota a mão no joelhinho, vai pra frente, pra trás Agora vira, vai, vira de coção pra mim A mão, vai, pra frente, pra trás Na posição, vira de coção pra mim Bota a mão no joelhinho, vai pra frente, pra trás Na posição, ela acha o rio Fala a posição É o piseiro desgovernado do Brasil, papai Alô, Cleitinho de Peratriz Prepara o churrasco, que a gente vai jogar com o boi E aí, minhas meninas, solta o meu piseiro Vem com a turma do balanço Essa dança veio das arábias A mulher adatora quer dançar Eita dança gostosa, corre pra ver Vem a menina que eu mostro pra você Nesse ritmo quente deu de delirar Ei gatinha, sinta a pulsação Esse é o movimento do pancadão E a batida é louco, soma é de lascar E pra ficar melhor, você não vai parar Não pare, fica parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, e se parar vou retar Agora quebra, quebra, quebra Não pare, fica parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, e se parar vou retar Agora faça o movimento assim, ó Cabeça, 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 cabeça Mexa, 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 mexa Joelhinho, 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 joelhinho Mexa, 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 mexa Barriguinha, 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 barriguinha Mexa, 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 mexa Não pare, fica parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, e se parar vou retar Não pare, ficar parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, e se parar, vou retar Vai papai! Tornado Eventos de Carolina, tamo junto mais mal Vem, 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 bota pra gerar, bota pra gerar Essa dança veio das Arábias A mulherada toda quer dançar Eita, dança gostosa, corre pra ver Vem a menina que eu mostro pra você Nesse ritmo quente poder delirar Agora vem, vem, vem! Não pare, ficar parado não dá Não pare de dançar E se parar, vou retar Não pare, ficar parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, e se parar, vou retar Agora as meninas, as meninas Cabeça, 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 cabeça E joelhinho, 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 joelhinho Na barriguinho, barriguinho, barriguinho E na bundinha, na bundinha, na bundinha, na bundinha Vem! E não pare, ficar parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, e se parar, vou retar Agora quebra, 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 quebra Não pare, ficar parado não dá Não pare, não pare de dançar Não pare, e se parar, vou retar Vai quebrando tudo Essa é a turma do balanço O piseiro desgovernado do Brasil Papai, segura Essa é a turma do balanço Já pra cima o piseiro desgovernado do Brasil E vem chegando, 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 chegando Ou tá bombando tudo Ou tá bombando tudo Ou tá bombando tudo Passei em São Paulo, no Rio de Janeiro Em Minas Gerais, tô no país inteiro Passei na Bahia, parei no Ceará Eu fui em Sergipe ensinar ela a rochar Todas as tribos no mesmo lugar Agora grita aí quando eu começo a chamar Cadê, cadê? Cadê o gritão dessas gostosas? Cadê o gritão dos cachaceiros? Cadê o gritão das periguetes? E dos raparigueiros? Ou pra acabar com essa agonia Eu não quero saber de nada Só tá faltando um gritinho E das bichinhas encubadas Chegando, 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 chegando Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando 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 O tá bombando tudo O tá bombando tudo O tá bombando tudo É a turma do balanço Vai pra cima, papai Marcelo Abissão, Luz de Estreito Maranhão Tamo junto, meu irmão! Ô, tá bombando tudo Ô, tá bombando tudo Ô, tá bombando tudo É a turma do balanço Ô, tá bombando tudo Ô, tá bombando tudo Ô, tá bombando tudo E essa é a turma do balanço Macei em São Paulo, no Rio de Janeiro Em Minas Gerais ou no país inteiro Parei na Bahia, passei no Ceará E eu fui no Sergipe ensinar ela a rochar Todas as tribos no mesmo lugar Agora grita aí quando eu começo a chamar Cadê? Cadê o gritão dessas gostosas? Cadê o gritão dos cachaceiros? Cadê o gritão das piriguetes? E do raparigueiro? E pra acabar com essa agonia Eu não quero saber de nada Só tá faltando os gritinhos E das bichinhas e culpados Chegando, 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 vem chegando Vem chegando, 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 chegando Chegando, 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 chegando Chegando, 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 chegando Joga pra cima! Essa é a turma no palácio Olha a cerveja, a mulher, o whisky do pão Tem que ter, tem que ter o som O whisky do pão, forró e carrão Tem que ter a turma lá no paredão É sexta-feira, briguei com a mulher Eu quero que se dane, eu vou beber cachaça Comer aquele tiragosto com os amigos Sábado e domingo com algumas gatas Tô não ligando se a mulher não me quiser Quando casou comigo ela já sabia Que eu não largo a minha bebedeira Eu me criei na bagaceira Eu vou morrer na putaria Eu vou sair, eu vou fazer zoeira Eu vou tomar cachaça, vou cair na bagaceira Eu vou sair, eu vou fazer zoeira Eu vou tomar cachaça, vou cair na bagaceira Alô, Chico e o Soares 14 produções, umas estouradas Olha a cerveja, a mulher, o whisky do pão Tem que ter, tem que ter o som O whisky do pão, forró e carrão Tem que ter a turma lá no paredão Eu vou sair, eu vou fazer zoeira Eu vou tomar cachaça, eu vou cair na bagaceira Eu vou sair, eu vou fazer zoeira Eu vou tomar cachaça, eu vou cair na bagaceira Bagaceira, bota aqui É a turma do balanço Alô, Madre de Deus, minha terra, vai lá Vai, vai Turma do balanço Bota pra não tocar no paredão, pivete Devia ser um cara sincero e tal Devia ser educado e bem profissional Devia ser um engenheiro aplicado Fica de boa nessa W4 Mas coisa de jovem é curtir de montão Tomar cerveja e Red Bull e acordar dois demais Eu sou diferente dos outros Sou um putão malandro, quente e nervoso Sou, sou putão vaidoso Eu pego a mulherada só Fico, sou raparigueira, eu sei Sou putão vaidoso Eu pego a mulherada só Só fico e tchau Pego a mulherada só Fico e tchau Só fico e tchau Pego a mulherada só Fico e tchau Devia ser um cara sincero e tal Devia ser educado e bem profissional Devia ser um engenheiro aplicador Andar de boa na SW4 Mas queizar de jovem é curtir de montão Tomar cerveja e Red Bull e acordar doida Mas eu sou bem diferente dos outros Sou um putão malandro, quente e nervoso Sou, sou putão vaidoso Eu pego a mulherada só Sou raparigueira, eu sei Sou putão vaidoso Eu pego a lulelei, a lulelei Só fico e tchau Pego a mulherada só Fico e tchau Só fico e tchau Pego a mulherada só Fico e tchau Pego a mulherada só Fico e tchau Alô minha galera, jubado de Deus Alô minha galera do Alto do Paraíso Alô Machado, alô Neco Tamo junto aí, papai Alô Tasso, foguete Alô aí O putão vai dando Chegou aí Segura, bebê Essa é a turma do balanço Amanhã posso até me arrepender Mas hoje eu não passo vontade E papai é dejano E é fuleiro E todo dia ele me dá dinheiro Me presta o carro Não vai riar E fala pra mamãe Que eu vou estudar Mas eu vou rar Eu vou rapariga Eu vou rapariga Ha, ha Eu vou rapariga Ha, ha Eu vou rapariga Ha, ha Vai papai Alô Marão Produções Marão Produções E papai é dejano E é fuleiro E todo dia ele me dá dinheiro Me presta o carro Pra eu farrear E fala pra mamãe Que eu vou estudar Mas eu vou rar Ha, ha Eu vou rapariga 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 Mas eu vou rapariga Ha, ha Eu vou rapariga Ha, ha Eu vou rapariga Ha, ha Eu vou rapariga Mas eu vou rar Ha, ha Eu vou rapariga Ha, ha Eu vou rapariga Ha, ha Eu vou rapariga Ha, ha Vai papai Turma do Balanço Essa é a Turma do Balanço Estourada no Brasil, papai! A turma que chegou, tá todo mundo animado Galera tá em cima, geral tá preparado A mulherada bebe, roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rochadeira, deira, deira A turma que chegou, tá todo mundo animado Galera tá em cima, geral tá preparado A mulherada bebe, roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rochadeira, deira, deira Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, a mulherada beba Dançando até o chão, rodando o copo na cabeça Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, a mulherada beba Descendo até o chão, rodando o copo E assim, vai Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Descendo até o chão, rodando o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Dançando a pesadinha rochadeira A roda não vai Eu disse roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Dançando a pesadinha rochadeira Ai papai Essa ficou grauda, viu papai A turma que chegou tá todo mundo animado Galera tá em cima, geral tá preparado A mulherada bebe, roda o copo na cabeça Dançando a pesadinha rochadeira, deira A turma que chegou tá todo mundo animado Galera tá em cima, geral tá preparado A mulherada bebe, roda o copo na cabeça Dançando a pesadinha rochadeira, deira, deira Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, a mulherada beba Dançando até o chão, rodando o copo na cabeça Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, a mulherada beba Dançando até o chão, rodando agora, roda, roda Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha rochadeira Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha rochadeira Roda, roda o copo na cabeça